Décima quinta semana temática, 150 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Confira a programação de 1º a 5 de dezembro. Segunda-feira, palestra Luz e Consolação. Terça, Personagens do Evangelho. Quarta, Evangelho à Luz da Oração. Quinta, Paulo e o Evangelho. E sexta-feira, as Bem-Aventuranças. Décima quinta semana temática, 150 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Realização, Centro Espírita de Caridade e Dias da Cruz. Rua Saldanha Marinho, 526 Passo Fundo, Rio Grande do Sul.